No último vídeo, a gente começou uma escalada para a construção de grandes sistemas, onde eu saí da esfera das classes e a gente começou a trabalhar com a esfera dos componentes de software. E hoje eu vou entrar em mais detalhes sobre exatamente como são esses componentes dentro do contexto da linguagem Java. Eu vou falar um pouco de Java Beans e vou trabalhar aqui um padrão para a gente construir componentes em Java. Meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de programação orientado a objetos que eu estou dando na Unicamp. Eu estou imaginando que você assistiu os vídeos anteriores a esse, especialmente o anterior que eu introduzo a ideia de componentes. Então, eu vou só repassar aqui a ideia de componentes, mas agora eu vou tentar falar um pouquinho sobre a ideia de componentes dentro do contexto de Java. Então, para o Java, tem a definição do que eles chamam de Java Beam, que foi a primeira proposição de modelo de componente que vem com a própria linguagem, onde ele diz que são unidades de software autocontidas, e isso é uma característica muito importante, porque a gente vai evoluindo na discussão sobre o que é o componente. E a ideia de autocontido é que eu quero mostrar para vocês que ele tem tudo o que ele precisa para fazer o trabalho dele, e aquilo que ele não tem, ele vai expressar através de interfaces requeridas, certo? Então, a ideia é que você pode reusar os componentes, e a gente vai falar de reusar um pouco mais para frente, mas é um conceito importante, que são esses blocos autocontidos que você pode reusar, criar bibliotecas deles, etc. Inclusive, no Java, tem a ideia de que você pode combinar esses componentes, compor esses componentes, inclusive, com ferramentas visuais. O NetBeans é um exemplo disso. Essa visão do JavaBeans é uma visão que a gente vai entender que ela tem algumas limitações, e a gente vai discutir elas um pouco aqui, mas vai ser um ponto de partida para a gente construir o modelo de componentes que a gente quer propor aqui. Então, eu vou mostrar um pouquinho a ideia dos JavaBeans, mas, na verdade, eu não vou ficar preso só neles. A ideia é que eu quero mostrar para vocês uma proposição de um padrão que vocês podem seguir, e que esse padrão pode ser interessante para você pensar e construir componentes. Mas esse padrão que eu vou sugerir para vocês, algumas características, elas nascem, elas vêm dos JavaBeans. Então, os JavaBeans, eles têm essas características. Então, eles vão ser, no caso dos JavaBeans, eles são classes em Java, que tem algumas características que a gente vai discutir aqui. Construtor sem argumento, propriedades, a gente vai falar hoje, principalmente dos dois primeiros, e os outros, se a gente tiver tempo, a gente discute mais para frente. Então, no Java, os componentes, eles são associados a classes. Então, existe uma classe que representa um componente, se você estiver falando de JavaBeans, certo? E eles são instanciados como objetos. Cada vez que você quer usar uma instância de um componente, você instancia aquela classe e você usa como objeto. Mas isso não é um consenso na comunidade, certo? Não é um consenso, mas a gente vai usar essa abordagem aqui, porque é a abordagem principal usada pelo Java. De qualquer maneira, a gente vai estudar a possibilidade de expandir isso para você ter mais de uma classe dentro de um componente. Mas, de qualquer maneira, vai existir a ideia de instância de componente, que não é um consenso, mas é uma possível abordagem. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que a gente vai criar propriedades que vão permitir customizar externamente o nosso componente. Externamente, que eu digo, eu não preciso saber os detalhes de implementação, eu consigo customizar ele. Essa é uma abordagem também bastante forte dentro da comunidade Java, apesar de não ser um consenso na comunidade de componentes em geral. Porque na comunidade de componentes tem gente que defende a ideia de que não há, não existe, como é que se diz, a ideia de instância de componente. Mas isso varia. No nosso caso aqui, a gente vai ter essa ideia sim. Então, para a gente começar a estudar a construção de um componente, a gente vai estudar a ideia de plotar um gráfico de uma progressão geométrica. Então, imagine que eu tenho uma progressão geométrica e eu quero plotar um gráfico. Nesse caso, vai ser um gráfico no console. Então, não é um gráfico na tela. Então, de um lado, eu vou ter um componente que vai gerar uma progressão geométrica. Eu quero chamar a atenção que são componentes aqui, eu criei coisas bem simples. Alguém pode dizer assim, mas justifica criar um componente? Na verdade, pode ser que não, mas eu preciso trabalhar com código simples para vocês entenderem. E aí, depois, vocês podem pegar essa lógica e aplicar em coisas mais complexas. Então, nesse caso, ele gera uma progressão geométrica, certo? E aí, eu vou ter um segundo componente que produz um gráfico no console, não é? A partir dessa progressão. Eu fiz uma coisa parecida quando eu falei sobre relacionamento entre objetos. Só que lá era uma potência. Aqui é uma progressão geométrica, é mais ou menos a mesma ideia, tá certo? Bom, então, uma das coisas que a gente vai perceber, e eu introduzi de uma forma mais rápida no vídeo anterior, é a ideia de que os componentes, eles se conversam através de interfaces. Essas interfaces, elas são, elas têm duas, dois tipos de interface. Uma é essa que a gente chama de interface provida, que é quem oferece um serviço. Então, eu vou imaginar que o cara que gera uma progressão geométrica, ele oferece um serviço. Que serviço é esse que ele oferece? Ele gera uma progressão geométrica. E ele vai ter esse formato aqui, de uma bolinha, que a gente chama de lollipop. O cara que consome, ou que requer o serviço, ele precisa de um serviço, ele vai ter essa configuração aqui. Então, ela tem o que a gente chama de interface requerida, e ele requer o serviço do outro, que é um serviço de gerar uma progressão. Por quê? Porque para eu botar um gráfico, eu preciso de alguém que gere para mim os números que eu vou colocar no gráfico. Está certo? Bom, quem é que oferece o serviço e quem é que requer, é um conceito subjetivo. Tem gente que podia dizer assim, mas eu poderia pensar o contrário. Eu poderia pensar que a progressão geométrica requer um gráfico, e o gráfico oferece o serviço de plotar o gráfico. Eu inverteria. Como é que eu tomo essa decisão? Nem sempre. Às vezes, essa decisão é uma decisão sua de design. Às vezes, você consegue fazer perguntas básicas que vão te ajudar. Por exemplo, faz sentido em pensar uma progressão geométrica sem um gráfico? Faz. Eu poderia usar essa progressão geométrica para outras coisas. Então, esses componentes podiam se plugar em coisas que fazem outras funções. Faz sentido em pensar em um gráfico sem uma sequência de números? Não faz. Então, é... Que eu vou plotar, né? Então, faz mais sentido eu dizer que o gráfico precisa, necessita de um serviço de alguém que forneça para ele os números. Então, eu decidi que o gráfico vai ter a interface requerida e a progressão é a interface provida. Você precisa entender isso muito claramente para você entender a lógica do funcionamento dos componentes. Existe, então, essa dependência. Se essa interface depende dessa, eu posso traçar desse jeito para dizer que uma depende da outra. Então, agora, eu vou pensar nesses caras como componentes e a gente vai estudar em detalhes como ele seria feito por dentro. Então, eu vou pensar o seguinte. A minha progressão geométrica vai ter uma interface, que eu vou chamar de I-Sequence, que essa interface é aquela que vai gerar a sequência de números. Está certo? Ela também vai ser... É um componente que eu vou customizar ele. E esse eu customizo assim. Eu digo um valor inicial para a progressão e eu digo uma taxa que eu quero de progressão, que é aquele valor que eu vou ficar multiplicando. Está certo? Agora, vamos ver como seria a construção desse componente por dentro. Como eu implemento ele por dentro, uma vez que eu especifiquei ele por fora. Bom, o que vai acontecer é que eu tenho aquela notação anterior, essa, eu chamo de Black Box. Está certo? Quer dizer que eu vejo a forma como eu uso externamente, como componente, o que ele oferece externamente, mas eu não vejo internamente como ele foi implementado. Essa notação vai ser muito usada quando eu quiser combinar componentes e mostrar arquitetura num nível mais alto. Essa notação é chamada de White Box. A White Box, ela mostra... É como se ela abrisse o componente e mostrasse por dentro como foi que ele foi implementado. Por exemplo, nesse caso, eu decidi que eu vou ter uma classe chamada Geometric Progression que vai implementar a funcionalidade desse componente. Então, aqui eu pego essa área de baixo do componente no White Box chamado Package Elements, que são os elementos que estão dentro do componente. E aí eu digo o seguinte, essa interface iSequence, vocês estão vendo que aqui eu desenho no White Box essa porta que vai ligar uma coisa com a outra. E vou dizer o seguinte, olha, essa interface iSequence vai ser implementada ou vai ser respondida por esse componente, essa classe Geometric Progression. Tá certo? Bom, então agora a gente vai passo a passo partir de uma classe e chegar num componente seguindo, como eu falei pra vocês, um padrão que eu estou propondo aqui e que é inspirado no JavaBins, mas que tem mais coisas além disso. Então, primeira coisa, eu vou escolher uma classe pra implementar meu componente, que eu já falei pra vocês, que é esse Geometric Progression aqui. Tá certo? E o Geometric Progression, eu tenho, pra quem quiser, lá no Java to Learn, eu tenho ela implementada no Eclipse. Tá certo? Então, eu vou trazer pra aqui o Eclipse e vocês vão ver que tem esse pacote aqui, né? O PT, C08 componentes, S01, 01, Char, Sec, S01, Start, vocês vão ver que tem aqui um lugar onde tem a implementação. E eu vou olhar especificamente o Geometric Progression por dentro. Então, ele tem um valor inicial, uma razão de progressão e ele tem internamente um valor corrente. Tá? Bom, pra cada um desses caras, valor inicial e razão, eu tenho Getters e Setters, vocês lembram disso, né? E o que eu faço? A minha progressão vai funcionar assim, eu tenho um método First que vai entregar o primeiro valor da progressão, tá? Então, ele vai dizer que o meu corrente é igual inicial e retorna o corrente. E o Next vai me dar o próximo valor da progressão. Eu multiplico pela razão e retorna o corrente. O corrente pela razão, então ele vai me dando cada vez o próximo, tá? Bom, isso aqui me permite agora estar expressando essa classe aqui. Então, eu tenho os atributos privados, os métodos Get Set e o First e o Next. O segundo passo é que se eu quero fazer um componente, eu não quero ter acesso a detalhes da implementação. Então, eu não quero nem saber qual é a classe que implementa o negócio. Então, todos os acessos serão feitos através de interface. Por isso, eu vou imaginar duas interfaces e é muito importante eu separar certas funcionalidades por interface. Eu gosto sempre de organizar toda a parte de acesso a propriedades numa interface. Que eu vou chamar, por exemplo, aqui, I Geometric Progression Properties. Eu gosto de fazer isso. E aí, eu coloco todos os Get e Sets relacionados com o Get e o Set das propriedades. Depois, eu tenho uma outra interface que tem a funcionalidade oferecida pelo componente mesmo, que é o iSequence, que é o que dá o First e o Next. Então, a minha classe implementa essas duas interfaces. Só que, agora, eu quero dar uma cara de componente para esse cara. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, você vai pensar comigo o seguinte. Esse iSequence, que tem as operações do meu componente, o First e o Next, vai ser essa interface onde eu ofereço um serviço que tem essa cara de Lollipop. E essa outra interface que eu separei aqui, que tem as propriedades que altera ou recupera o valor das propriedades, que são os Get e os Sets, elas vão virar o que a gente faz nos componentes, que são essas caixinhas que representam propriedades. Está certo? Então, isso é... Cada caixinha dessa significa uma propriedade que eu posso configurar externamente no meu componente. Então, nesse caso, o valor inicial e a razão da progressão. Eu tinha sugerido como padrão, e a gente com o tempo vai entendendo porque que isso ajuda muito em termos de funcionalidade, que eu criei uma interface que junta as outras, porque isso fica mais fácil na hora de usar. Eu não preciso ficar escolhendo, comutando a interface. Então, eu criei uma interface chamada iGeometric Progression, que junta o iSequence e o Properties numa única interface. E aí, o meu componente, que é o Geometric Progression, que está aqui embaixo, ele implementa essa interface unificada. Então, se a gente for olhar aqui como isso é feito no Eclipse, vocês vão ver que eu tenho aqui, olha. Eu tenho o iSequence aqui, eu tenho o Progression Properties aqui, que são os dois interfaces, e eu tenho o iGeometric Progression, que basicamente herda as duas, ele junta as duas. E aí, a classe Geometric Progression só implementa a interface unificada. Ele não precisa ficar implementando cada uma das pequenas interfaces. Isso vai ajudar a gente bastante na hora de implementar, como eu vou mostrar para vocês. Está certo? Então, é isso que eu fiz aqui. Bom, agora, o passo 4 qual é? Eu vou colocar tudo o que corresponde a um componente, o que eu estou chamando de componente, em um pacote, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa galera aqui, que é a classe e as interfaces, e vou criar um pacote só para juntar tudo. E eu vou chamar esse meu pacote do meu componente. Então, se você olhar aqui no Eclipse, você vai ver que eu fiz exatamente isso, tá? Eu criei aqui um pacotinho Sequence e coloquei tudo o que corresponde a esse primeiro componente no pacote, tá? Então, agora, eu tenho o meu componente Geometric Progression e a cara Black Box dele é essa que você está vendo aí. O segundo passo, um outro passo é que eu devo criar um construtor sem argumentos, certo? O que é um construtor sem argumentos? Eu vou dar um new e não vou passar argumento nenhum. E por que que isso vai ser importante? Isso vai ser importante no futuro, porque eu vou mostrar para vocês que ter um construtor que não recebe nenhum argumento vai ser importante para fazer automatização na criação de componentes. Porque no futuro, a gente vai criar uma biblioteca de componentes. Então, isso vai ser fundamental. Geralmente, esse construtor padrão, ele dá valores padrões, como você vai ver aqui, olha. Tá vendo? Eu criei um construtor sem argumento nenhum e ele dá valores default iniciais para o meu componente. Isso, ele vem do Java Beans. Os Java Beans têm essa exigência, porque você vai ter ferramentas de construção de aplicação que vão automaticamente instanciar o componente e ele precisa ter esse construtor sem argumentos. As propriedades, a gente já estudou anteriormente. A ideia básica é que a gente vai dar acesso às nossas propriedades não criando atributos públicos. A gente não deve nunca fazer isso. Principalmente nos componentes, que tudo é acessado por interfaces. Eu vou criar métodos get e métodos set. Se a propriedade for de leitura e gravação, ela vai ter o get e vai ter o set. Se a propriedade for só de leitura, ela só vai ter o get, não tem o set. Certo? E na minha representação visual, e eu puxei isso de um outro padrão chamado corba, o que eu vou usar é o seguinte. Cada vez que eu tiver uma propriedade, com get set ou só com get, eu vou colocar uma caixinha dessa no meu componente com o nome da propriedade. Isso vai me fazer entender que eu consigo externamente modificar ou customizar aquela propriedade do componente. Então, isso significa que nesse componente eu criei uma propriedade initial, que é o valor inicial, e uma propriedade ratio, que é a taxa de... que eu vou... a razão que eu vou crescer a progressão. Então, eu posso dar um set initial 1, que seria isso, eu dou um valor 1 aqui, e o set ratio 2. Essa figura mostra bem a ideia das propriedades do componente. A ideia é que eu consigo fazer customizações do meu componente configurar o meu componente externamente sem saber detalhes internos da implementação deles. Principalmente porque esses dois caras, eles vão entrar nas interfaces. Então, eu não tenho... não preciso nem saber o que classe... o que a classe tem. tá? Tá, e aí eu implemento esses caras como sets e gets. Agora, a gente vai pensar no outro componente, aquele outro lado que vocês se lembram que tinha uma interface requerida. Então, vocês devem se lembrar que, de um lado, eu tenho o geometric progression, gerando os... a sequência de números, certo? Do outro lado, eu tenho a interface requerida, né? Ou, desculpa, eu tenho o bar chart que vai plotar o gráfico. Um tem a interface provida, porque ele proveu o serviço de gerar números. A outra tem a interface requerida, porque ela precisa de um gerador de números. tá certo? Então, o meu bar chart, ele tem, além da interface requerida, tem três propriedades que eu customizo. Se o gráfico vai ser preenchido ou vazado, ou só uma linha, né? Se ele é todo preenchido ou é só uma linha, qual é o caractere que eu vou usar para plotar o gráfico e quantos números eu quero plotar, que é o meu N. Então, vamos entender bem como é que funciona a interface requerida e a interface provida. E agora, a gente vai ver em detalhes esse funcionamento. tá certo? A interface provida, ela oferece operações, tá? E a interface requerida, ela pode, então, chamar essas operações. Então, o meu componente lá de progressão, ele oferece uma operação como first, next, e a requerida chama essas operações e recebe uma resposta. Então, quem chama, quem chama, é sempre a interface requerida, porque é ela que precisa do serviço, então, é ela que solicita alguma coisa. Tá certo? E é por isso que quem tem a interface requerida vai precisar ter uma referência ou um ponteiro para quem oferece a interface provida. Então, a gente vai usar um padrão para fazer isso, que é uma operação que eu vou chamar de connect. O connect é o cara que vai conectar a interface provida com a requerida e que vai fazer com que o cara da requerida guarde essa referência. Certo? Então, geralmente, o cara que tem a interface requerida guarda o endereço de quem tem a interface provida. Certo? O connect, geralmente, ele é uma preparação para o futuro. Você liga os componentes para quando for necessário, o componente chama o outro. Então, geralmente, como eu falei, o que acontece é que quem tem o connect é quem tem a interface requerida, porque é esse cara que vai precisar guardar a referência para o outro. Tá certo? Então, se eu imaginar um componente A e um componente B e o componente B é quem tem a interface requerida, ele vai receber um connect com a referência de A para ele guardar e no futuro chamar. E, geralmente, o connect vai ser connect e um objeto que tenha a interface que está aqui. Nesse caso, o iSequence, por exemplo. Então, na verdade, o B não vai receber uma referência para a classe A. O B vai receber uma referência para alguém que implementa a interface iSequence. Note, tudo, então, toda a relação entre os componentes é feita pelas interfaces. O componente B não sabe a classe que implementa A. Ele só conhece a interface. Então, quando eu dou o connect, eu vou dar um objeto que implementa a interface iSequence. Tá certo? E aí, usualmente, o B internamente vai guardar essa referência para esse objeto para no futuro, quando ele precisar, chamar esse cara. É isso que ele faz no connect usualmente. Claro que o connect pode ser mais sofisticado a depender do contexto que eu vou mostrar depois, mas isso é o que é o usual. Bom, então, agora, a gente vai criar aqui um padrão que eu estou propondo aqui, que é o seguinte. De um lado, o componente de K ele implementou uma interface provida, que é o iSequence. E o cara de K, como é que ele declara uma interface requerida? Não existe esse conceito em Java. Não existe o conceito de interface requerida. Então, eu sugiro um padrão para a gente. Como é que é o padrão? Eu sempre uso i de interface, r de requerida e Sequence. Então, eu tenho o iSequence, que é a interface provida, e o iRSequence, que é a interface requerida. O que a interface requerida tem? Ele só tem um método connect que recebe uma referência para alguém que tem o iSequence. É só isso que é a interface requerida. Então, eu tenho um método de conexão que eu recebo uma referência para quem está me prestando o serviço, que é a interface provida. Então, normalmente, o que eu vou fazer é o seguinte, o bar chart, que é o componente que tem a interface requerida, ele então vai implementar essa interface requerida e ele vai ter internamente um atributo onde ele guarda a referência desse cara e no método connect que ele recebe ali, estão vendo o connect? Ele recebe um iSequence, ele guarda esse cara para poder usar na hora que ele precisar, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, então, agora, vamos ver como é que vai ficar o bar chart inteiro. Primeiro, ele vai ter uma interface que eu vou chamar de iChart, que tem um método plot. O que essa interface plot faz? Ele plota o gráfico na tela. Certo? Essa é uma interface que eu vou usar toda vez que eu quiser chamar ele para plotar o gráfico. Segundo, ele vai ter uma interface requerida de sequence. Agora, aqui eu quero chamar a atenção o seguinte, esse iRSequence é a forma interna no Java como eu adotei com vocês para implementar uma interface requerida. Mas, no diagrama de componentes, ele é assim, ele é uma interface requerida, que é o símbolo de iSequence. Eu não uso iRSequence, eu uso iRSequence, porque, para dizer, ele requer iSequence, certo? Só que, para implementar no Java, já que ele não tem o conceito de interface requerida, eu faço assim. Finalmente, para as três propriedades, eu tenho uma terceira interface que é o iBarChartProperties, que são essas três gets e sets dessas três propriedades que estão aqui. Então, está montado o meu segundo componente, certo? E esse segundo componente também, então, agora eu tenho dois, né? Eu tenho o BarChart, que eu acabei de montar, e o Geometric Progression, que eu montei antes. Então, eu vou ter dois pacotes agora, um pacote chamado Sequence, que tem tudo que corresponde ao componente Sequence, ou Geometric Progression, e um outro chamado Chart, que tem tudo que corresponde ao componente Chart. Legal! Aí, agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar com vocês uma aplicação que instancia os dois componentes, conecta e roda, certo? Então, agora, é que é o chubá! Você vai juntar e pô! Fazer um negócio funcionar, que é esse AppChart Sequence. Então, vamos ver como é que esse cara vai funcionar. Essa aplicação, ela começa instanciando o Geometric Progression, que eu quero chamar atenção para vocês, que eu falei que ele tem um construtor sem argumentos, não é? Então, eu criei um componente. Depois, eu vou chamar os métodos set para configurar as propriedades. Então, eu disse para ele que o valor inicial é 1 e o ratio, aqui está 5, mas está errado, é 2. O valor inicial é 1 e o ratio é 2. Muito bem! Depois, eu vou dar um new para criar o segundo componente, que é o bar chart, set, certo? E eu vou dar os métodos set para configurar as três propriedades dele. O fillet true, o caractere vai ser esse, e vão ter cinco números que eu vou querer plotar no gráfico, certo? Bom, aí vocês vão me dizer, mas André, isso dá um trabalho danado, seria melhor eu passar os parâmetros no construtor. Eu vou provar para vocês que esse método no futuro, ele vai ter várias vantagens, eu vou conseguir guardar o estado do componente e recuperar, o Java faz esse tipo de coisa, eu vou ter ferramenta visual que vai mostrar uma palette lá, que eu altero as propriedades, ele já customiza o componente visualmente, tudo isso é possível por causa desse método aqui, então, agora está dando trabalho, até porque essa classe é muito simples, mas vale a pena vocês aprenderem a operar dessa maneira. Bom, agora eu usei o connect aqui, para conectar os dois componentes, então vamos ver como é que é, quem é que tem o método? É quem tem a interface requerida, que é o barchart, então barchart.connect, que é quem tem a requerida, aí eu passo como referência o outro componente, que é o geometric progression, então na verdade, internamente vocês se lembram, o que vai acontecer? O barchart guarda uma referência para o geometric progression, então é como se eu tivesse essa conexão aqui, finalmente eu vou chamar o plot aqui pela interface siteart para começar a plotar o gráfico, agora vamos ver a dinâmica, como é que vai funcionar, vai funcionar assim, olha, eu chamei o plot aqui em cima, tá certo? Aí na hora que eu chamei o plot aqui em cima, o que que ele faz? Ele tem o método plot aqui, ele tinha guardado, ele primeiro testa se ele tem uma referência para um componente sequence, né? Porque ele precisa desse cara, que significa que ele está testando se ele está conectado ou não, se ele tiver, olha que ele usa essa referência, né? Que é uma referência que ele guardou para um objeto que tem a interface iSequence, ele usa essa referência para chamar o first to next, então ele vai usar isso para ir, você pode inspecionar esse código para ir pedindo os valores, os n valores para ele protar no gráfico, então ele vai pedir o primeiro, aí pede o próximo, então ele usou a referência que ele guardou, vamos ver isso funcionando, basicamente como ele tem essa referência, ele chama o método first, e o componente geométrico entrega para ele o primeiro valor, ele plota aqui no gráfico, depois ele chama o next, aí ele entrega o valor e plota o segundo, e assim até protar o gráfico inteiro, então ele usa essa referência que ele ao serviço de próximo número, primeiro e próximo número, e fazer o processo, é assim basicamente que funciona, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido dois componentes, vocês vão encontrar tudo isso aqui implementado, tá certo? Inclusive a aplicação que eu acabei de mostrar para vocês, ela está aqui, tá? Instanciando os dois componentes e conectando e plotando, tá certo? E agora eu quero mostrar para vocês um exemplo de e como seria se eu quisesse ter mais de uma classe dentro de um componente, porque o que muita gente começa a falar é mas qual é a diferença de classe e componente? Então agora eu vou começar a mostrar um cenário que é bem recorrente, porque o componente ele é criado para ser uma coisa maior, eu estou pegando exemplos pequenos, mas a ideia do componente é que ele seja maior, então, imagina que eu quero criar um componente que gera vários tipos de sequência matemática, tá certo? E como é que eu faria? Então vamos imaginar que eu tenho dois tipos de sequência, o primeiro é aquele que a gente já viu, que é a progressão geométrica, através do iSequence, e ele tem essas duas propriedades, o Initial e o Ratio, agora eu quero criar um segundo que gera uma sequência de Fibonacci, ele também vai usar o iSequence, a mesma interface, tá? Então ele vai oferecer a mesma interface, só que ele não usa as duas propriedades, ele usa só o Initial, o Ratio para ele não é necessário, e a gente vai entender como a gente vai lidar com isso, então na prática, se eu fosse olhar as classes, eu tenho o Fibonacci implementando um iSequence, só que aí eu tive que quebrar interface de propriedades em duas, por quê? Porque o Fibonacci só vai precisar do Initial e só do Initial, então eu criei um iSequence Properties que é só o GetInitial e o SetInitial, certo? Que é o GetSet, e eu criei uma outra interface chamada iSequence Ratio Properties que é só pro Ratio, o GetSet só do Ratio, certo? Então na prática o Fibonacci implementa o iSequence e o só, e esse aqui, e o Geometric Progression implementa as três. Eu sei que próprio componente tão simples começa a ficar uma administração pesada de interfaces, isso faz mais sentido quando o componente é mais complexo, tá certo? Bom, seguindo aquela ideia de interfaces unificadoras, e isso também fica um pouco difícil, mas você tem que gastar um tempo para tentar entender, eu tenho uma interface que eu chamo de iMath, aí eu ao invés de chamar de iFibonacci, que aí ia ficar uma confusão, eu resolvi fazer o seguinte, o meu componente agora, eu esqueci de chamar atenção para isso, eu quero voltar aqui, vai passar a se chamar Math Sequence, esse é o nome do meu componente, então externamente agora eu estou vendo um componente chamado Math Sequence, e eu vou ter classes para cada sequência diferente, que são consequências matemáticas, e eu vou ter classes para cada sequência diferente que esse cara vai fazer, certo? Então, eu criei essa interface unificadora iMath Sequence, que é o básico do básico, que é o iSequence e o iSequence Properties, e eu criei uma outra interface que unifica essas duas, que vai ser usada pelo Fibonacci, e eu criei essa outra interface iMath Sequence Ratio, que unifica essas duas aqui, tá certo? Que pega o iMath Sequence e acrescenta as propriedades do Ratio, e essa é implementada pelo Geometric Progression. Bom, aí, agora, se você vier aqui no no Eclipse, você vai ver nesse segundo pacote aqui, olha, tem o S02 Sequences, que o Sequences já está assim, e vocês estão vendo que eu estou colocando tudo dentro do mesmo pacote, porque eu estou entendendo que tudo ele ainda é um Math Sequence, certo? Está todo mundo aqui dentro, e aí, você vai ver uma aplicação agora, que ele faz o seguinte, olha, ele primeiro instancia um componente Geometric Progression, tá certo? E aí, conecta com o Barchart e mostra, e plota, depois ele cria um Fibonacci, conecta com o Barchart e roda, tá certo? Então, se eu executar aqui, você vai ver que ele vai ter um gráfico de progressão geométrica e um gráfico da sequência de Fibonacci. Uma coisa que vocês ainda vão perceber, que a gente vai falar mais para frente, tem várias limitações ainda para a parte de componentes que a gente vai aprendendo com o tempo, mas uma delas é, eu consegui transformar tudo em interface, só tem um limite ainda, na hora de construir, eu estou apontando quem é a classe, isso ainda é uma limitação, mas eu vou mostrar para vocês que eu vou conseguir superar também essa limitação a tal ponto que eu vou conseguir usar um componente sem ter nenhum contato com implementação nem com a classe nem com nada, mas isso vai ser em aulas futuras, ok? Então, legal, aqui tem algumas referências, essa é a minha página para quem quiser mais informações e a licença. Muito obrigado. Obrigado.